É assim que vai ser. Eu vou lutar por vocês, por cada um de vocês, nem que isso custe a minha vida. Eles não querem ninguém no caminho deles. Não querem ninguém que lute pelos direitos de vocês. Ninguém que revele a vocês a safadeza que tem sido a política por aqui. Os conchavos que têm sido feitos entre eles. Os favores que eles têm trocado. Abaixo os barriga cheia! E abaixo o coronel Boaneges! Você está maluco, Neko? Minha gente, nossa luta está começando agora de verdade. E eu conto com o apoio de vocês. Cada um de vocês vai ser um soldado na minha campanha. Juntos, nós vamos derrubar os coronéis e tudo que eles representam por aqui. É assim que se fala, Neko! E VIVO NECO! Esse povo endoidou de vez. Deixa só o coronel Boaneges saber disso. Eu tenho que aprender a falar, não, não, a falar não. A falar bem o português. Isso, é bom, é bom mesmo. Porque senão você vai ficar igual essa gente que vive o tempo todo aqui no nosso país e fica falando enrolado. Eu vou aprender a falar. Você vai ver. A falar. A falar! O fogo nessa caboclada! E dessa vez é pra valer! E como é que foi, meu filho? Ele pôs a venda empolvorosa, meu pai. Eu tive até que terminar a aula mais cedo por causa da gritaria. Quer dizer que estamos de novo em campanha? Estamos, papai. E dessa vez ninguém me segura! Assim que se fala, filho! Assim que se fala! Eu vou buscar votos dentro da casa dele. Entre essa gente humilde que ele explora! Você pode contar com minha ajuda. Dinheiro não vai fartar pra essa campanha. Vou entrar do teu lado pro que der e vier. Nada disso, meu pai. Eu vou ganhar essa eleição sozinho. Só com o apoio desses pobres coitados. Eu quero que o coronel Boaneges descubra as duras penas de um homem como eu não se vende! Boa noite. Peraí, né? Peraí, né? O que ele acha? O que ele não quer sentar e me ajuda? O seu filho está sofrendo. Esse entusiasmo todo é só fachado. Ah, tá certo, tá certo. Ele sabe o que ele tá fazendo. É isso que tá certo. O bom nerd que saia da frente se não a boiada passa em cima dele. O nerd que está sofrendo, meu pai. Será que o senhor não vê? Ai, meu filho, não lega fogo. A cidade de Vida da Bata vai ficar em festa quando esse povo souber que ele voltou. Papai, pelo amor de Deus! O nerd que está sofrendo, será que o senhor não ouve? O que ele tá sofrendo, filho? O Neko, pai! Ele está sofrendo! Será que o senhor não percebe que ele... Deixa pra lá. Não, não, peraí, peraí, o que ele cê tá dizendo? O que foi que ela quis dizer? O Neko está magoado, destino. Está magoado. E você não vê. Com permisso. Pera, 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 pera. Magoado com quem? E com o que? Posso falar com você? Fale. Será que vale a pena isso que você está fazendo, meu irmão? Eu não tenho outra opção, Mariquinha. Todo o resto com o que eu sonhei não existe mais. Vou ter que tirar a belinha da minha cabeça. Vou ter que tirar. Mas eu acho que você pode estar cometendo um grave erro, Neko. Tentou me matar, Mariquinha. Agora eu sei que foi ele o mandante. Não pode ser, Neko. Não pode ser. Eu rezei pra que o Capitão Macario estivesse mentindo, mas não. O Coronel Boanelli estava mesmo jogando a filha dele nos meus braços pra me tirar do caminho dele. Não fale isso, Neko. Eu preferia que ele tivesse acabado comigo naquela tocaia. Ia me torrer menos, Mariquinha. Não fale isso, nem brincando, Neko. Pelo amor de Deus. Ele está me tirando tudo que eu queria na vida. Ele está acabando com a minha vida. Pois ele se prepare. Porque eu vou acabar com a vida dele também.